O cão guarda Ziá nasceu no dia da Independência, 7 de setembro, só que lá em 2013, há 9 anos. Ele chegou na guarda municipal ainda filhote, por meio do guarda Helder Lourenço, atual coordenador do Canil. A celebração dos 9 anos do cão farejador Ziá, da guarda municipal de Marabá, ocorreu durante a manhã desta terça-feira. Ao longo destes 9 anos de existência do Ziá, foram mais de uma tonelada e meia de drogas apreendidas na cidade de Marabá. Ziá tem um longo currículo. Ele já participou de 648 operações conjuntas, com uma média de 6 por mês. Participou também de 1.080 rondas preventivas e operações isoladas na guarda municipal. Lourenço comemora. O Ziá é um cão que vem atuando já há 9 anos, desde os seus 90 dias de vida. No seu currículo ele tem já uma tonelada e meia de drogas apreendidas e a importância dele é bastante relevante. Durante os seus 9 anos de idade e atuação na guarda municipal, além de ser o cão pioneiro em detecção de Marabá e região, no período de 2013 a 2017, operou como o único cão de faro da instituição, que hoje conta com outros dois, Draica e Sadam. Inspetor Fernandes, da Polícia Rodoviária Federal, avalia como importante a celebração do aniversário de Ziá, pelos resultados alcançados nas operações de combate ao crime ao longo dos últimos 9 anos. Muito bem atendidos e tivemos um resultado positivo. Então é preciso que a gente destaque o trabalho da guarda municipal, o trabalho da equipe de cães de faro, porque é um trabalho muito importante, livrando a sociedade das drogas, que é um dos grandes objetivos da segurança pública de uma forma geral. No Canil, que já funciona há 8 anos no município, os cães são treinados para a detecção de drogas, de armas, busca e captura, bem como realizar a guarda do patrimônio e proteção dos agentes. Eles também realizam rondas preventivas em logradouros públicos, trabalho socioeducativo com crianças e adolescentes por meio de palestras e apresentações. Para manter os animais saudáveis, os cães recebem cuidados 24 horas. Por isso, são sempre acompanhados por meio de vídeo monitoramento e atendimento veterinário. Os cuidados com a alimentação também são um fator importante. A dieta é balanceada e inclui suplementação, vitaminas, ração de qualidade, assim como medicações sob orientação veterinária.